O Número 1 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 Guiloloque, pôrre-te-mãe-te Eu cheio infundê Guiloloque, guiloloque Guiloloque, pôrre-te-mãe-te Pode ir embora essa puta Eu falo na tua amada boca Mas o ritmo é te-mãe-te Eu trabalho todos nos dias Pra você ter a minha família Mas a vida é minha Pode ir embora-me para amar-te Mas eu só andare Pra conseguir o que eu tenho Se tu t'as metido nessa história Oh, minha pache Me deixe em pache Se tu t'as metido nessa história Me deixe em pache Oh, sua pache Se infundê Guiloloque 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 Pôrre-te-mãe-te Se infundê Guiloloque 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 Pôrre-te-mãe-te Guiloloque Guiloloque Mano Levi Santos Tictocs Produções O blog das novidades